Sou da igreja, sou de minha alma, Jesus Meu Deus e Senhor Jesus amado, meu Senhor e Salvador Sois o bom pastor das a vida por vossas ovelhas Quero me lançar a abandonar em vossas mãos Deixa-me conduzir por vossa destra Poderosa Tendes o poder de mover céus e terras Transportar montanhas, mover nuvens e chuvas Deixar sereno o céu, acalmar o mar A placa perdeu os raios da justiça divina Sou da igreja, sou de minha alma, Jesus Supremo pastor, Deus todo poderoso, feito homem, sou amor Sou de minha alma, sou de minha alma, Jesus Supremo pastor, meu Deus e Senhor Oh, 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 oh Não existiria luz em mim Só trevas Sem vossa misericórdia me amparar Iluminar e guiar Jesus, só vós tem de seu poder pra salvar Quero maravilhar-me Com vossa beleza divina E cantar-me com o esplendor de vossa face Deixar-me ser servicito por vosso amor Sol da igreja Sol de minha alma Sol de minha alma Jesus, sublimo, pastor Meu Deus e Senhor Sol da igreja Sol de minha alma Jesus Meu Deus e Senhor Oh 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 Legenda Adriana Zanotto